O repórter 10 agora vai acompanhar aqui os policiais da força tática do primeiro batalho do motoqueiro tático quando chegar ali na rua Goiás. As informações aqui da polícia que ligaram para o telefone e que se encontra aqui cinco menores ali com arma de fogo e venda de droga na rua Goiás. A gente vai acompanhar. O repórter 10 agora se encontra aqui na rua Goiás, onde os policiais conseguem fazer a prisão do indivíduo. As informações da polícia é que ele estava já com a droga vendendo aqui debaixo do viaduto da rua Goiás. As informações aqui da polícia é que ele jogou a droga aqui no jardim. Para você ver a ousadia de uma pessoa dessa daí, postando nas redes sociais, arma de fogo. Mas a polícia militar está no momento aqui para dar resposta. Olha o que foi encontrado com ele, mais ou menos umas 30 pedras de craque. A arma de fogo não foi encontrada. Ele estava no viaduto, as informações no viaduto vendendo droga. Com certeza, ele estava no viaduto quando avistou os motoqueiros táticos. Ele tentou esconder essa droga. Ele aqui estava exibindo arma de fogo. Nesse local aqui, ele fica exibindo arma de fogo. Aqui ele faz o que quer. A gente não vê ninguém aqui no local. Aqui nem um cidadão tem coragem de ficar sentado. Aqui ele fica observando o movimento da polícia. Aqui ele vê o movimento da polícia de um lado do outro. A viatura tática ali. Então, observando o movimento da polícia, ele se encontrava aqui. Quando o policial avistou, ele subiu aqui essa escada. Guardou no local ali na caixa do registro. Aqui ele fica avisando droga o dia todo, com dinheiro. Às vezes estão com dois mil reais, três mil. Aí os policiais conseguiu fazer aqui a prisão dele. É onde ele escondeu a droga aqui, ó. Ele se escondeu. A droga se encontrava aqui, ó. A droga se encontrava aqui, dentro dessa caixa aqui. Olha aí mais craque. Estava aqui olhando as folhas aí, mais uma pedra inteira para eles fazerem mais. Aqui o pior policial, que aqui a maioria dos moradores vê, mas tem medo de denunciar, né? Eles ficam com medo de denunciar, com medo de represália aí, né, dos traficantes. Observe bem aqui. Parece até assim rapadura. Mas aqui o negócio não é brinquedo, não. Aqui rende muito mais. A rapadura do mal. Agora ele vai ser conduzido agora para a central. Na central do Flávio. Onde vai ser feito lá o Flávio? Então está aqui a Força Tática do 1º Batalhão. Ele aqui se encontrava, ó. Tinha guardado aqui, mas aí se deu mal. Os policiais ainda estão procurando aqui se veio algum dinheiro jogado. Ele aqui já é maior de idade. E agora a gente já existe mais um flagrante do Repórter 10. Os policiais ainda estão procurando aqui.